salve galera do youtube beleza estou gravando mais uma série sobre os 20 para vocês aqui um tipo de vídeo eu vou botar uma primeira pessoa e já volto vou pegar madeira a madeira é beira pedra aqui antes de ouvir Então, uma bacalhinha. Vou ver, já estão descobrindo como fazer. Então, uma bacalhinha. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. 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 Vamos lá. O que vai acontecer aqui aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Aqui. E aí 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 E porquê a gente já faz mais tocha. 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 E porquê. 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 Então é só isso, só para escavar Então a gente podia fazer a nossa volta aqui Então é isso, falou!